Gente, olha só, você lembra do Cimentinha do Mal? Como é? O Cimentinha do Mal. Deus que me livrai. Que toca o terror na zona sul da nossa capital Terezinha. Deus que me livrai. Rapaz, eu acho que desde o primeiro programa aqui, na apresentação do meu amigo Marcos Cardoso, que ele vem mostrando matérias desse Cimentinha do Mal, feitas pelo um dos melhores profissionais repórteres aqui do nosso estado, que é o Francisco Filho, o garotinho da praia. É, o repórter mais bem pago aqui no Piauí. O Luiz fica mentindo dizendo que é o Ivan Lima, mas não é o Ivan não, é o Francisco. Será? Gente, esse Cimentinha vem causando o terror há muito tempo na zona sul da nossa capital Terezinha. Pois é, dessa vez, infelizmente... Rafael, passei pra gente, viu? O irmão dele foi executado, gente. E os pais espancados ali na zona sul da nossa capital Terezinha. O crime ocorreu ontem, próximo ali é o Torquato Neto. Rapaz, de acordo com testemunhas, os criminosos estavam atrás do Cimentinha do Mal para executá-lo. Mas não, é contrário, e quem sofreu as consequências foi quem? Foi quem? Foi a família. Foi o irmão, que foi morto aí, e teve as mãos amarradas para trás, e ó, vários tiros. O que era para ser o Cimentinha? Rapaz, imagina como é que a mãe do Cimentinha está uma hora dessa, hein? Os caras vieram pregar o Cimentinha, bateram na mãe, não foi, Francisco? Bateram no pai, levaram o irmão, ainda mataram o irmão, e o Cimentinha está aí na... Rapaz, eu não desejo a morte para ninguém, mas o mundo do crime é desse jeito. Ele está... Ah, não, vamos matar um da família aqui, viu? Até que tinha que encontrar ele. Meu Deus do céu. Então, nesse tipo eu tenho mais detalhes, quem espalha para geral, é o meu amigo diretozão, Fabrício Farofa. As informações dão contas de que pelo menos cinco homens teriam invadido um apartamento por volta das três horas da madrugada de domingo, à procura do rival identificado como Cimentinha do Mal. Como o mesmo não foi encontrado, eles teriam passado a torturar familiares, espancado os pais, de acordo com o que nós fomos informados. Eles acabaram por pegar um irmão de Cimentinha do Mal, levaram para uma estrada vicinal. Ele foi morto com vários disparos de arma de fogo, tendo sido encontrado já na manhã de domingo, com as mãos amarradas para trás. Cinco elementos invadiram, a casa tusseram para cá, e chegaram aqui e mataram o cara aí. A família ficou em refém, queriam matar uma criança, e aí na hora lá, a moeda disse que não era feita o Cimentinha, e pegaram e mataram o rapaz, bater o cérebro para cá e mataram ele, e estão atrás de Cimentinha. Os homens são perigosos. Nós estamos em busca aqui, para ver se não acontecem esses elementos. O Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa DHPP esteve no local, fez o levantamento e está com as investigações. O Instituto de Medicina Legal fez a remoção do corpo, e agora é só aguardar o resultado das investigações.